Fábio Campelo Prazer, Fábio Mas o seu nome é assim, Fábio? Fábio Campelo O senhor usa nomes infantis desde quando? Olha, o meu nome, não sei se é infantil, né? Fábio Campelo é uma última já no sobrenome Fábio Campelo é com dois Bs e dois Ls Ah, é Campelo, entendi, Fábio Campião Ah, Fábio Campelo Fábio Campelos Bastante E você animador de festa infantil, mas gosta de criança ou uma questão financeira? Não, eu gosto, eu gosto de criança Tô ligado a criança há vinte e tantos anos Tens filhos? Ou não faz hora extra quando brinca com eles em casa? Não, não, tem uma filha de 18 anos já Ô tio, tio, tio Rola isso também O mais engraçado que aconteceu até hoje é que a criança me chama de pai O mais difícil é quando o pai vem, o pai da criança E te chama de pai também Vamos falar a verdade, no fundo você é só um palhaço com preguiça de se maquiar com a mente Não, eu sou realmente músico Eu conjugo o verbo brincar com o verbo cantar Junto tudo fica brincantar Eu brinco, tu brincas? Vós brin? Brincamos Brincais Brincais É, claro, tô ficando maluco Brincais Isso aí Nós brincamos Isso aí Brincais Animar festa infantil é necessário? Não seria melhor animar a festa de um idoso, por exemplo? Olha, por incrível que pareça a gente faz uma coisa muito parecida com o idoso e com a criança É muito próximo Mas o idoso falece A criança também um dia, todo mundo, né? Ninguém escapa disso É a única certeza que a gente tem na vida Essa energia negativa não pode te levar a lugar nenhum, Fabio Campelo Pois é Que amargura no teu coração é essa? O que que é isso? Não, mas eu tô falando que uma criança, enfim, é o caminho da vida Mas você fala isso pra ela? Feliz aniversário, vai morrer daqui a pouco Não, de jeito nenhum Deixa eu falar contigo já já Não pode falar isso E o senhor é a favor, por exemplo, de brincar de vivo ou morto na presença de idosos? Realmente Isso não me aconteceu ainda, né? Perulito, pororoca, peroquitos Por que todo palhaço tem nome escroto? A criança é mais fácil de ser animada, pois ela ainda não teve os sonhos destruídos E nem foi obrigada a atrair todo mundo que um dia já amou Simplesmente para conseguir garantir a reprodução do seu cotidiano horrível e sem sentido? Olha, eu só poderia pedir a pergunta, porque realmente Aqui é uma vez e foi Durante uma semana de trabalho, a sua dieta se resume a bolinho de queijo, coxinha, bolo e refrigerante Há quanto tempo o senhor só se alimenta com talheres de plástico? Não, senão a sua saúde vai acabar, né? Você é de Salvador, Pernambuco? Eu sou pernambucano Mas você veio pra cá pro programa ou você trabalha aqui mais no Rio de Janeiro? Não, tô 14 anos de Rio de Janeiro, conheço o Rio mais do que muito carioca aqui Ah, onde é que fica a rua Oswaldo Gomes? É, Oswaldo Gomes, eu não sei Eu inventei, eu não sei que lugar algum O uso de açúcar como doping para garantir o sucesso do seu trabalho é uma realidade do universo animador infantil? O senhor dopa crianças com açúcares? Não, dizem que... Tem uma gotinha de lexotã em seu suco e fala Bebe, queridão Tem uns grupos assim, por exemplo, em escolas De repente o grupo tá uma beleza, tá uma paz Eu digo, não, botaram alguma coisa na água Aí tem uns pais As crianças estão se divertindo demais, Sônia Aí eu já não vou comprometer os pais, eu não sei Já experimentou colocar cocô naqueles balões que estouram? Eu vou fazer isso Faz um favor, arruma um patati patatá Cajuzinho é a forma das crianças saberem desde cedo como será a vida adulta, feia, sem graça? Comente Acho que cajuzinho é uma coisa boa, né? Então, gostando do cajuzinho, elas podem gostar da vida toda, né? Sei Eu acho que sim Enredo infantil distribuir em balas? Enredo infantil? E já colocou um docinho debaixo da língua de bobeira pra animar uma criançada Vamos brincar, galera E esse aí, né, que você tá falando Cucu Liberata é animador de festa infantil, por que fala conosco como se fôssemos idiotas? Deve-se parar com a ideia de fazer uma coisa muito boba, como se a criança fosse boba A criança não é boba, não A criança é um adulto É, não, não é um adulto Porra, uma criança é que eu não posso ter um diálogo, eu não posso conversar Mas a criança é inteligente demais, né? É Qual é, meu irmão, beleza? Não pode dizer assim, né? Não chega tanto A gente evite ou é sensualidade? Não, é sede Ah Eu tava com sede, entrei com sede e fiquei com sede Ah, produção, arruma uma água pra ele, por favor O ar também não Que não seja a minha, por gentileza Sérgio Malandro é um animador de festa infantil sem a parte da festa infantil? Não sei E o Carreta Furacão está para os animadores da festa infantil como Romero Brito está para a arte? Sinceramente, não conheço exatamente É só, eu sou o casaco do Romero Brito, não? Não Esse aqui veio, eu comprei na África, em Angola Ah, é? Bonito É o tecido, né? O tecido que a gente fez aqui em Angola Tá um pouco chateado comigo, não tá? Não, de jeito nenhum Um pouco arrependido? Não De maneira alguma, honrado estar aqui Ai Não tentei fazer nada não Quando estamos deitados, meu namorado vive me dizendo para animar a criança, porém não temos filhos O senhor atende esse tipo de job? Perdão, não ouviu Meu namorado tem uma criança mais desanimada, ele fala Vou para a próxima pergunta O senhor já fez a brincadeira de jogar uma bolinha para uma criança que não existe só para ela ficar procurando e o senhor rindo? Não, não Isso não se faz Não, não, isso não faz De maneira alguma, foi uma pergunta escrota, a gente chama de pergunta nada a ver Pergunta sexta série Isso aí É a famosa pergunta sexta série Meu Deus Não Eu não estou te achando ser lixo Não, mas eu, enfim, eu estou falando, estou respondendo, você está me perguntando Eu sei, mas o que que está vendo? O que é que hoje? Eu estou gritando, você está me perguntando, eu estou lhe respondendo Eeeeeee Como é que está esse coraçãozinho, hein? E o casamento, está bem? Está bem Você já pegou alguém da família da criança depois, já chupou uma língua de uma sogra? Não, eu já namorei duas ou três vezes com mães que acabou Você pegou, você... Não, mas eu namoro sério, uma coisa séria, realmente legal Então é seu Tinder, é seu Tinder, é a tua festa infantil, é o seu Kinders Pode ser Não adianta vir com Guaraná, pra mim chocolate é o que eu quero Pra? Também quero Não Você quer justiça, senhor? O senhor está educando uma série de crianças, você quer falar de política, você quer falar de saneamento O seu papel não é falar de chocolate, o seu papel é falar de futuro O seu papel é tocar o coração das crianças Mas com alegria, né, com diversão Mas o teu coração magoado não está deixando Eu não estou com o coração magoado É impossível você não está puto comigo De jeito nenhum Eu acho você muito engraçada, muito legal Mas não há ponto de jeito E muito inteligente Eu posso ficar sério olhando pra você durante horas aqui Já colocaram um cabeção de Mickey no senhor? Não, não E nem peidou dentro daquela roupa e ficou quente Ai, merda, merda, tem que animar e tá um cheiro horroroso De jeito nenhum Como é possível animar uma criança que tem nome de Otacílio? Uma criança que nasce com o nome de Olga, que já nasce com 1500 anos Como é que você lida com essa criança? Falando, sua mãe foi meio escrota, viu, minha filha? Arranjar um apelido, um nomezinho legal aí pra ela Acho que vai ser legal Um outro apelido É isso Ah, então tá Eu acabei de receber uma notícia muito triste aqui Parece que o São Marilê tá doente Ele quebrou a cabeça de alguma forma O senhor conhecia e eu fiquei mal Eu não tenho condições de continuar esse programa, desculpa O preço do pula-pula não tá muito inflado? Eu não conheço, eu não sei do preço Tem algum recadinho pra dar pra gente? Não, um recado... Quer divulgar seu trabalho? Algo que a gente vai editar depois Tá, eu sei que você não vai colocar Não, não, eu vou Ela faz uma brincadeira que é Malha, 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 na malhação maluca Pra todo mundo pensar que eu tô lelé da cuca Aí, mexe a cabeça, mexe com as pernas Mexe com os braços, começa a pular E tem toda uma questão corporal Desencaixa o corpo da criança com a sua canção? Bastante E por que que sempre os machos vão fazer Aqueles brinquedos com balões Fazem o pula e fazem um pirocão? Muito obrigada, senhor Muito obrigada por ter vindo